Bom dia pessoal, aqui é Dr. Reclama, né? Queria dizer pra vocês hoje que estamos aí fazendo um vídeo falando aí do novo lançamento da Quebostex Quebex, Quebex, Quebex A Quebex acaba de lançar agora um aparelho aí de entrada, né? Na faixa de 400 reais Então vamos fazer uma análise hoje Porque a análise que eu vi no canal Tinha um cara ali que eu acho que ele era paetrocinado pela Quebex Falando numa linguagem pra qualquer pessoa que não entende nada acreditar O cara dizia assim Pessoal, esse aparelho é muito lindo Vem com uma superfície metálica, bbb Dá pra você entrar no Whats, dá pra você entrar no Face Pipi, popopó Hoje eu vim aqui fazer um vídeo O Dr. Reclama Estava demorando para reclamar, né? Estava demorando para achar alguma coisa pra falar Então vocês vão ficar irritadizinhos? Vão? Então aqui está, Dr. Reclama hoje Falando do Quebex Quebostex Quer dizer, Quebex Flix 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 Procurar atrás da porta Não quiser comprar um aparelho chinês porque está com medinho Então compre Quebex Flix Tá? A tela é razoável Vem com 1GB de RAM 1GB de RAM É realmente Aparelho de entrada Entrada onde? Na porta do inferno Só se for 8GB de armazenamento interno E já vem com alguns app pré-instalados Facebook e tal Sobrando 1,4 Pra você Não entrar no Whatsapp Porque se você entrar e alguém te mandar um vídeo O celular vai trancar Entendeu? Deu pra ter uma ideia? Bom, começa por aí 1,4GB Pessoal Significa que se o Android começar a atualizar Ele vai trancar em 2, 3 meses Sejam felizes com esse aparelho Tá? O querido já nasceu morto Coitado Processador lançado no início de 2015 Similar ao Snapdragon 410 Roda com 4 núcleos a 1GB É, pessoal O processador até que não é ruim O que é mais ruim É o que eles fizeram com o coitado Tá? Ele é ruim Mas ele ficou mais ruim ainda Com o que fizeram com ele Tá? Se abriram mais de 4 APPs Viram uma tartaruga ninja Não tem capacidade pra rodar jogos Na configuração máxima Tá? Sem ficar travando Jogo médio e pesado Acabou o celular Você não tem mais ele Primeiro que não tem espaço pra instalar Mas menos que tivesse, né? Vamos que tivesse Tá, pessoal? Então É um processador de entrada Tá? Mesmo 64 bits Isso é um fato positivo Se for colocado Bons componentes Pra trabalhar junto com ele Até que fica Similar ao Moto E Tá? Porém não usar os recursos do processador GPU Clock E etc Tá? Simplesmente largar o processador lá dentro Lá e disseram Te vira, meu Vai fazer o teu trabalho No meu ponto de vista Não vale 200 reais no preço final É, pessoal Mas aí vocês vão ficar Magoadinhos Tá magoadinho? Tá magoadinho? Não tá? Ainda? Bom Então vamos continuar Pra deixar mais gente magoadinha Tá? Quebex botou memória LPDR2 Uau Essa memória É um lixo Por isso não flui O coitado do processador Na hora que precisar ligar um GPS E Tranca Gerenciamento de bateria Gerenciamento de sensores Bom, resumindo O processador roda muito Baixo Do que ele poderia rodar Até porque o barramento da memória É muito inferior E de qualidade péssima Tá? Deve ter no máximo Só acelerômetro Né? E Medidor de proximidade Tá? 1GB vai se arrastando Tá, pessoal? O mesmo processador Do OCTEL P10000 Ou LK6000 Porém com 2GB de RAM E LPDR3 São aparelhos Já utilizados Em 2006 Tá? A Lenovo Usa esse processador No Vive C2 Outro idêntico É esse Exceto que usam Componentes melhores E tem peças Para trocar E a QBOX Não tem Além da arquitetura Ser mais otimizada Quer dizer A engenharia dos caras É outro nível Tá? Processador Até que gira em 64 bits Mas apesar da engenharia Ser péssima E ainda por cima Vem com Android 5.1 Sem previsão Para atualização Resumindo Câmera traseira De 8 megapixels Sem nenhuma tecnologia Agregada E a frontal Com 5 megapixels Sem muita tecnologia Embarcada Resumindo Uma bosta Aí vem com um fone Intraolicular Para enganar Os iludidos Pessoal Quem quiser Comprar Esse celular Está disponível No mercado Por 400 reais Entendeu? E para dizer Para vocês Pessoal Assim ó Os reclametes Não só reclamam Como Agora também São maluquetes Tem maluco No pedaço No meu canal Reclamando Que eu falo mal Da Positivo Oxa Que maldade Positivo Uma empresa incrível É Então os reclametes Agora viraram Maluquetes Porque além de reclamar Também são malucos Tem gente que gosta De produto nacional Então pessoal Quem gosta de porcaria Que se lambuze Eu não Eu gosto de coisa boa E barata Tá pessoal Então essa é a minha opinião Sobre o Queblex Quebex Quebostex Flix Quem não gostou Se inscreve no meu canal Para ficar reclamando Né E quem gostou Se inscreve também Afinal Alguém chega a fazer Uma análise de verdade Desse aparelho E falar para as pessoas A bosta Que ele é Tá pessoal Então aqui é Doutor Reclama Se gostou Se inscreve no meu canal Se não gostou Se inscreve aí Para ficar reclamando Né Os maluquetes Porque os reclametes São pessoas que reclamam Mas eu vejo Que no meu canal Tem maluquetes Por quê? Porque eles são malucos Não dá para falar mal Que eles ficam ofendidos Não pode falar mal A empresa é perfeita Né Tá bom Que peninha Mas se você está No meu canal Você já viu Que eu sou um cara Que reclama Então Quem está no meu canal E quer elogios Vá para outro canal Vá assistir Ana Maria Ana Maria Braga Com aquele cabelo Né Aquele cabelo Vai assistir aquele canal lá Porque no meu canal Você não vai ver elogios É isso aí pessoal Se gostou Se inscreve no meu canal Ah Outra coisa Tem gente me perguntando aí Escuta cara Por que tem o ar-condicionado Está para o lado de fora Não sei o que Cara A minha loja Eu fiz no pátio da minha casa Então ali é meu quarto E aqui É o pátio da minha casa Tá bom Sanei Ou vocês acham Que o cara Que montou o ar-condicionado Para mim É tão retardado assim É isso aí pessoal Se gostou Dá um joinha no canal Se não gostou Se inscreva também Um abraço